Olá, meus amores! Eu sou a Karina Viega do blog Acordabonita.com e hoje tenho aqui uma presença ilustre, a qual vocês vivem me pedindo nos últimos tempos. Quem é? Quem é? O Mega, o Uber, o Super, Super Cream Diva Girl! O qual desembarcou no Brasil no início de setembro, foi lançado pela Diva Brasil na Beauty Fair 2015 e desde o início de setembro veio testar desse produtinho aqui. E God bless! God bless! Diferentemente de 60% da linha Diva Girl, esse aqui veio ao Brasil, porque na gringa a linha Diva é muito grande, há várias opções. E eu fiquei super feliz quando eu vi esse produto, porque em toda linha Diva, eu sou apaixonada por Diva. Quem acompanha o Acorda sabe disso, aposto que várias de vocês conheceram o Diva Girl. Por meio da Guarda Bonita, há anos usa a marca, adora a marca, mas em toda linha Diva, havia um pequeno buraco nos seus produtos de styling. Todos os demais produtos de styling da Diva, os produtos, todos os demais livens da Diva, eram produtos para modelagem de creches. A Diva não tinha um creme de pentear, não tinha nenhum creme de pentear convencional. O que ocupava o espaço do creme de pentear era o One Condition, que na verdade é um condicionador, entretanto ele também não atuava como a maior parte dos cremes de pentear que a gente conhece no mercado. Então, eis que chega o Super Cream, creme de coco para caixas, o qual foi lançado na gringa numa embalagem pump, e aqui no Brasil veio nessa embalagem de desenroscar, a qual se eu tivesse que optar, eu optaria pela de pump, não por essa, porque nessa a gente tem que enfiar o dedão, e todo mundo sabe que isso não é legal, blá 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 blá, contaminação, mas enfim, é a que veio. Em contrapartida, a Diva, eu tenho que falar isso, gente, olhem só essa embalagem. A Diva, enfim, mudou o rótulo, porque, deixa eu pegar um dos outros. Convenhamos, não são produtos baratos, Ai, que calor, não são produtos baratos, e quando a gente compra, a gente quer que o produto, pelo menos, se mantenha bonitinho. É claro que ela ia funcionar. E olhem só o que acontece com a antiga embalagem Diva. Ela descasca antes mesmo de chegar até a gente. Eu já recebi produtos Diva descascados de loja, assim, e essa embalagem é muito ruim. Essa nova embalagem parece que foi feita por outro fabricante, e eu realmente espero, Diva, por favor, troque as embalagens dos demais produtos, assim como ocorreu no Super Cream. E além da embalagem ser mais resistente, outro ponto muito positivo é o seguinte, no próprio rótulo do produto, há a descrição de como usar, se serve ou não pro seu tipo de cabelo, há vários passo a passo, Então, no rótulo do produto, já temos várias explicações. Ele é muito, muito, muito autoexplicativo. Gostei demais disso. Deixarei mais fotos no blog, link no box de informações. Ok, falamos sobre a embalagem. Agora, falando sobre o cheiro. Gente, é um cheiro tão bom. É um cheiro de coco. Bom, se você não gosta do cheiro de óleo de coco, não vai gostar do cheiro do Super Cream. Mas, embora seja um cheiro fantástico, assim, quando eu abro esse pote, tem alguém do meu lado, sempre vem alguém perguntar, Nossa, Karina, que cheiro bondão a gente tá vindo. É, esse produto possui um cheiro maravilhoso. Porém, não é um cheiro que impregna no cabelo, não. Ele fica perfumadinho, mas não fica impregnado, brigando com o perfume. Isso é um ponto bem positivo. Agora, partindo pra textura, é um creme muito denso. Amor, mexe na exposição, escurece pra ver se dá pra mostrar pras meninas. Já tá dando pra mostrar sem mexer. Ai, bom. Muito legal. Então, ó, pode sacudir que ele não cai de forma alguma. É muito, muito denso e muito concentrado. Tanto que, é preciso parcimônia, cuidado, carinho e economia a utilizá-lo. Vou explicar a eles melhor, porque, logo à frente. Ok, Kar, você já falou, blá, 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 falou um monte de coisa, mas, afinal, o que é o Super Cream? O Super Cream é um creme de coco, é um creme pra ser deixado no cabelo, é um leave-in, mas, diferentemente dos outros leave-ins da Diva, ele foi destinado para cachos que precisam de máxima hidratação. O que que ele faz? Tudo! O Super Cream faz tudo! Eu tô falando sério! Ele hidrata, ele suaviza, ele amacia, ele desembaraça, ele modela, tudo isso dependendo apenas do método de aplicação. Agora, pra entender um pouquinho mais, o Super Cream Diva, vamos comparar com os demais finalizadores de Diva que nós temos aqui no mercado brasileiro. Vem comigo! Estes aqui, são os produtos de styling, produtos de modelagem, os leave-ins da Diva, disponíveis no mercado brasileiro. Como produto icônico, nós temos o Angel, que é um gel, um gel de fixação média a elevada. Nós temos o Be Living, o qual, apesar de ter o nome de leave-in na embalagem, não é um creme de pentear. Leave-in, na verdade, meus amores, todo produto que foi formulado pra ser deixado no cabelo é um leave-in, mas nem todo leave-in é um creme de pentear. Este leave-in, no caso, é um produto de modelagem, assim como o Angel, e também tem uma textura de gel. Embora esteja escrito sem fixação na embalagem, é mentira, ele possui uma fixação leve. Depois desses dois gels, temos o Mousse, também um produto de modelagem. Depois nós temos o Série Free. Ai, esse produto é tão cheiroso, tão cheiroso, tão cheiroso. O Série Free é um spray antifreeze pra reativar os cachos, pra modelar ao longo do dia, pra eliminar o freeze e reidratar. Aí temos também o Styling Cream. Muitas de vocês me pediram pra fazer uma comparação do Styling Cream com Super Cream Diva Curl. O Styling Cream já existiu há um certo tempo, se eu não me engano, foi lançado ano passado. Então, pra fazer essa comparação, deixe-me limpar essa bagunça. O Styling Cream, aí, embora tenha cream no nome, ele não é exatamente um creme de pentear. Ele tem um Styling também. Ele é um creme de Styling. Ele funciona mais ou menos como se fosse uma pomada leve. Aqui. E, por fim, chegou o Super Cream, que, diferentemente de todos os outros produtos, não funciona apenas pra modelagem. Ele funciona, sim, como um creme de pentear e, também, diferentemente dos outros, pode ser utilizado sozinho. Os demais cremes precisavam de um produto mais hidratante por baixo pra manter, assim, pra maior parte dos cachos, pra manter a hidratação, senão o cabelo ficava muito duro. Então, era aconselhado utilizar o One Condition, que é o condicionador da Diva, antes de usar esses produtos aqui. Já, o Super Cream não requer isso. Ele é um produto super versátil e, também, autossuficiente. Tanto que, além de ser utilizado sozinho, ele não precisa dos demais produtos Diva. Se você costuma utilizar outra linha de produtos, não tem problema nenhum em misturar. Aliás, nenhum desses produtos tem problema em misturar. mas, assim, eles funcionam melhor em conjunto. O Styling Cream, espero que vocês consigam perceber. Vou deixar aqui. Styling Cream não, desculpa, Super Cream. Esse aqui é o Super Cream. Aliás, essa aqui é a quantidade que eu utilizo pra finalizar o meu cabelo inteiro, pra vocês terem a noção, ou menos do que isso, do quão esse produto é denso e concentrado. O Styling Cream, ele tem uma consistência mais pegajosa, mais colentinha. Já o Super Cream é bem cremoso. Bem cremoso, tá vendo? Ele não é pegajoso. Esse aqui é como se fosse uma cola. Esse aqui já não. Ele tem bastante óleo na sua composição, falaremos sobre a composição, mas não é um produto extremamente oleoso, ele é pesado, é diferente. Falaremos mais sobre isso depois. Aliás, combinar estes dois é algo que eu gosto também de fazer. Usar basicamente a metade, usar isso aqui do Super Cream com um pouquinho disso aqui, sei lá, mais ou menos isso aqui, assim, do Styling Cream por cima do Super Cream quando o tempo tá mais úmido, quando eu quero um cacho um pouco mais definido, um day after que dure mais, então eu combino os dois. E é isso, o Super Cream, ele é autossuficiente, mas também pode ser utilizado em combinação com outros produtos de Styling, caso o clima esteja muito úmido, seja um dia chuvoso, ou caso você queira um cacho mais definido, ou caso o seu cabelo, ou caso você esteja passando por uma fase de transição e tenha ainda uma parte um tanto quantalizada que queira potencializar mais o cacheamento dessa parte, aí eu até indico utilizar o Super Cream em combinação com algum gel, tipo o Andy ou até mesmo o Styling Cream, ou qualquer outro gel, ou qualquer outro mousse de outra marca que você tenha em casa. Espero que tenha dado para entender um pouquinho mais sobre o quão diferente, sobre o quão icônico foi o lançamento do Super Cream Diva aqui no Brasil. O resultado no cabelo, ai gente, eu queria, eu queria muito que vocês pudessem sentir o cabelo com este produto. Assim, infelizmente eu não sou uma dessas mudas do Instagram que tem um cabelo com um volume desse tamanho, eu acho lindo, mas eu tenho pouquíssimo cabelo. Então, assim, o Super Cream, ele sozinho dá conta de modelar, de hidratar, de manter um day after muito bacana, aliás, eu acabei de lavar o cabelo, então daqui a algumas horas vai ficar mais volumoso, mais bonito, do jeito que eu acho e como eu lhes falei, utilizo uma quantidade mínima para finalizar o cabelo todo e no meu cabelo eu utilizo sobre os fios muito molhados, não úmidos, molhados, molhados de verdade. Suponho que, e também na embalagem diz dessa forma, para uma pessoa cujo cabelo seja do tipo 4, que nem a nossa diva Maraissa Pidelis que está aqui na fotinha aqui do lado. Então, se você possui o cabelo tipo da Maraissa, provavelmente o Super Cream vai atuar muito bem sobre o cabelo já previamente seco com uma toalha, inclusive a própria diva aconselha essa pessoa a possuir cachos mais grossos, eu acho que foi isso que a diva quis dizer por cachos mais grossos, para aplicar uma quantidade bem generosa do Super Cream no cabelo e eu vi vídeos de meninas do cabelo do tipo 4 que realmente aplicavam o Super Cream em uma quantidade bem maior no cabelo previamente enxuto e dava um resultado lindo e também para quem gosta de fazer twists, o Super Cream é muito utilizado lá fora como manteiga de twists para quem não sabe o que é twists é aquela técnica de finalização em que pega o cabelo seco, passa um creme enrola o cabelo dorme e dá um resultado lindo principalmente para quem tem o cabelo um pouco mais crespo eu acho o twist muito bonito o do Super Cream atua muito bem como uma manteiga de twist já vamos supor se você possui um cabelo do tipo 2B para 3A um cabelo mais ondulado que nem o da nossa linda Sara Oliveira o Super Cream pode vir a pesar a não ser que utilize-se uma quantidade muito pequena apenas amassando os cachos com essa quantidade espalhada pelas mãos ele é bem potente ele é bem denso então para quem possui um cacho um pouco mais aberto um pouco mais fino um cacho mais ondulado acredito que ele vai funcionar melhor com esse método de aplicação olha meus amores são apenas suposições a partir do momento que o creme está na sua casa você pode utilizá-lo da forma que você bem entender além de poder ser usado como um creme de pentear barra modelador ativador de caixas nos cabelos após lavar a Diva também recomenda que você utilize sobre os cabelos secos eu já vi meninas de cabelos crespos aplicando cabelo seco e dá um resultado muito bacana realmente às vezes eu faço o seguinte vamos supor sei lá tenha um cachinho que eu queira reativar no DF aí você pega uma quantidade mínima espalha e reativa o cachinho em questão ou a pontinha do cacho você pode fazer isso sem medo do cabelo ficar encebado porque em poucos minutos esse creme vai secar o cabelo vai absorver e vai ficar no formato bem bonito falando a cerca de composição não irei me demorar muito lá no Corda Bonita terá uma análise completa dessa composição e do porquê que esse creme funciona pra isso tudo apenas irei dizer que ele é rico bem rico em óleo de coco em pantenol óleo de macadâmia proteína hidrolisada do trigo sobre a qual já falei pra vocês pra que serve no produto de styling que ela atua como um filme formo humectante ou seja humectante formador de filme o qual impede que a hidratação saia do cabelo e algo bem legal entre as primeiras os primeiros ingredientes da lista de compreensão de acordo com a norma do IMCI a lista de compreensão vai em ordem decrescente de quantidade ou seja do produto da substância presente em maior quantidade para a substância presente em menor quantidade e entre as primeiras substâncias nós temos o hidroxopropil start phosphate que na verdade consiste num amido vocês já amido de origem vegetal vocês já ouviram falar na hidratação de maisena pois bem essa substância aqui nesse produto vai doar é responsável por doar essa sensação aveludada e suave que o produto que o super cream traz aos cabelos e eu sei que muitas de vocês irão me perguntar se o super cream nacional é igual ao internacional não é a composição é diferenciada eu também vou deixar ambas as composições no blog basicamente o internacional contém parece que contém uma quantidade maior de óleo de coco o óleo de coco está mais à frente na composição em contrapartida no internacional tem um conservante muito perigoso chamado ureia altamente alergênico o qual está em outros produtos da Diva eu uso com frequência nunca tive nenhum problema adoro por isso recomendo mas não posso deixar de dizer que é um conservante perigoso já no super cream nacional não contém nem a ureia nem o DMDM e Dantuin que é outro conservante presente em alguns produtos da Diva o qual também é bem controverso então ponto positivo para o super cream mais um ponto positivo para o super cream creio que por hora é isso caso você tenha alguma dúvida deixe registrado aí no box de informações mas antes não se esqueça de passar pela corda bonita porque por lá eu sempre faço uma resenha escrita bem mais completa do que essa resenha falada o super cream Diva que eu tenho é de 500 gramas e ele rende pra caramba deve sobrar para os meus netos mas não se preocupe porque também há disponível a embalagem na versão de 200 gramas que é esse tamanho o custo benefício dessa aqui é melhor mas se você não for utilizar o custo benefício vai ralo abaixo o super cream pode ser adquirido com um preço muito justo e com confiança na loja Dermabox que é uma loja parceira da Corda Bonita na qual eu confio demais e super indico vocês podem adquirir com o cupom de desconto a Corda Bonita deixarei o link no box de informações e também o endereço da loja aqui embaixo bom é só isso tudo espero de coração que vocês tenham gostado se tiverem gostado por favor deem um like para mim isso me ajuda demais na divulgação do vídeo inscreva-se no canal para não perder nenhuma das novidades siga o AB por todas as redes sociais sou a Corda Bonita no Facebook no Instagram e Karina Viega no Snapchat e não se esqueçam de assistir aos últimos vídeos aqui do canal estão bem bacanas beijos e até a próxima